Cabeça pra cima Hoje a gente provocando você com relação a informação sobre pneumonia infantil. A doença que mais mata crianças com menos de 5 anos de idade. Uma doença que pode ser tratada de uma maneira muito fácil. E como vocês ouviram os nossos especialistas falando aqui, a principal dificuldade ainda é a identificação da doença. Uma questão que acontece por informação, né? Por informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Dando informação para que as pessoas possam identificar e buscar tratamento, né? Gente, faltou alguma coisa que a gente tivesse que falar sobre pneumonia e que a gente não falou ainda? O que vocês acham assim? Eu queria só para complementar aquela pergunta. Na verdade é uma prevenção, um estímulo ao leite materno, né? É uma prevenção à pneumonia. A alimentação saudável da criança é uma coisa extremamente importante para evitar a pneumonia, né? Então a criança comer legumes, verduras, frutas, o arroz, o feijão, né? A carne, o ovo, a nossa comida do brasileiro, né? E evitar comer biscoito, balas, chiclete, pipoca, chocolate, né, Clema? Que isso faz uma perversão alimentar. A criança pode estar até gordinha, mas está mal nutrida e com menos defesa. E outra coisa importante que hoje está se falando muito, que é a vitamina D, que aumenta a imunidade e que é importante para a pneumonia. Então tomar banho de sol. Não precisa ser remédio, não. Banho de sol. Melhor remédio, melhor fonte de vitamina D. Porque as pessoas não tomam banho de sol, tem que tomar remédio, né? Tem que tomar banho de sol. Então acho que isso eu queria falar, acho que é uma coisa importante para a gente deixar aqui. É fugir um pouquinho das frituras o tempo todo, né? Isso, isso. E tem uma coisa interessante, porque essa questão do paladar da criança e dela se acostumar e ser fã desse tipo de alimentação que você está colocando, é hábito, né? É a mamãe colocar na mesa e a gente estimular a criança a gostar desse tipo de alimentação. Aí ela vai gostar, né? Se a gente começar a habituá-la com doce, com isso, com aquilo, ela só vai gostar de outro tipo, né? Sem sobra de dúvida. E a família inteira tem que seguir o mesmo cardápio. Aham, verdade. Porque se a mãe comer, a criança vai querer comer igual ou errado, né? Faço o que eu disse, digo, não faço o que eu faço, não vale, não. Tem que dar o exemplo. É isso mesmo, é isso mesmo. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui no Cabeça Pra Cima hoje. Muito bom conversar com vocês, poder trazer esse nível de informação, sua mensagem final e despedida para o nosso telespectador. Tá, eu agradeço o convite, né? Foi um prazer estar com você, Celeste, e com o Clema, que sou amigo de longa data. E acho que a gente deve reforçar, eu como pediatra geral, reforçar não só a alimentação, quanto a imunização, não deixar de fazer a vacina, né? E o pediatra informar a família os sinais de alerta. Perfeito. Perfeito. Eu também sigo a mesma linha do Cláudio, agradeço o seu convite, Celeste, a Cátia, e foi uma honra também estar junto com o Cláudio aqui, nós somos amigos há muitos anos, e acho que os pontos principais foram tocados, né? O reconhecimento da pneumonia como uma doença grave da infância, principalmente na criança pequena, e os cuidados todos com criança como um todo com relação à vacinação, com relação à desnutrição, aleitamento materno, todos os pontos que nós tocamos, eles certamente influenciam na melhora, na redução desse problema tão grave como a gente comentou no início do trabalho, do programa. Perfeito. Essa é a nossa forma de participar, né? De mudar o rumo dessa prosa, como eu gosto de falar, de fazer diferença, não só para as nossas crianças, mas para as crianças do nosso Brasil. O tempo todo, realmente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e possibilidade da gente discorrer sobre esse tema. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco do Cabeça para Cima, o nosso papel está feito, né? Quer dizer, pelo menos está começado aqui, que é provocar você. Agora vem a sua parte, você que está aí, que vai cuidar da sua criança, que vai fazer com que ela não entre nessas estatísticas das crianças que mais morrem por conta da pneumonia. Brasil, como vocês estão dizendo aí, tem sido investido em termos de saúde, né? Investido em termos de saúde pública também, mas uma coisa que a gente sempre fala, o governo sozinho não vai resolver, né? O governo sozinho não resolve. Precisa da participação da família, precisa da participação da sociedade como um todo, tá vendo? Mais uma vez, dado o recado, agora é com você. Nós estamos terminando o nosso programa e deixo vocês, nesse momento, como sempre, com boa música. E a boa música de hoje será trazida pelo Alexandre Rios. Faz. 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 O meu pecado pode ter manchado o coração, mas já recebi perdão. Não há condenação para aquele que vive no Espírito. O meu coração é branco como a neve. O sangue de Jesus me lavou. Não há condenação para aquele que anda no Espírito, ligado com Deus. Eu sou de Jesus. Estou debaixo do sangue. Estou debaixo do manto. Manto de justiça. Que me justifica. Estou debaixo do sangue. Estou debaixo do manto. Que me justifica. No meu trabalho da condenação. Eu sou de Jesus. Tenho a marca do sangue. Que me modifica. Encelado pelo teu amor. Por isso eu tenho nova vida. Em Jesus. Por isso eu tenho nova vida. Ah, em Jesus. Por isso eu tenho nova vida. Ah, em Jesus. O meu pecado pode ter manchado o coração. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.